Vamos falar de saúde pública, o Ministério Público vistoriou hoje seis unidades de pronto atendimento para fiscalizar o atendimento. A vistoria focou nas áreas de recursos humanos, também infraestrutura e medicamentos. Os promotores também verificaram se os profissionais estão cumprindo a jornada de trabalho. Os titulares das promotorias de justiça e de defesa da saúde passaram nas UPAs de Ceilândia, Núcleo Bandeirante, também Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e ainda Sobradinho. Depois da operação, será elaborado um relatório para ser entregue à Secretaria de Saúde. Para Itaguatinga, um homem agrediu nesta manhã a companheira grávida de cinco meses com socos e pontapés. Os vizinhos ouviram gritos de socorro e chamaram a polícia militar. A mulher de 21 anos foi encontrada com ferimentos no rosto e ao ver a PM, o homem tentou fugir, mas foi preso em flagrante e levado para a 12ª DP. Já a jovem foi levada para o Hospital de Ceilândia. O estado de saúde dela não foi divulgado. Na próxima quinta e sexta, o Tribunal de Contas da União realiza o Fórum Nacional de Controle, aqui em Brasília, no Instituto Sérgio Zedelo Correio. O principal objetivo do evento é contribuir com os governos eleitos, que tomaram posse no dia 1º de janeiro. Serão discutidas soluções de gestão para as áreas de educação, saúde e também segurança pública. O fórum é coordenado pelo ministro do TCU, Augusto Nardes, que ressaltou a importância de debater tudo o que foi prometido pelos governos. Veja só. O Tribunal de Contas da União, pela primeira vez no Brasil, está com tudo alinhado, com todo o trabalho pronto em cada setor para mostrar um diagnóstico da situação da educação, saúde e segurança, que serão os três temas que vamos discutir nesse fórum. Mas, além disso, nós já estamos preparados em todas as áreas para mostrar o diagnóstico. Agora, a forma de fazer, quem vai decidir é o presidente Bolsonaro. Por isso que eu estou convidando o governo atual, o presidente Michel Temer, para participar, fazendo a abertura, porque ele começou o processo, aceitou uma série de sugestões do Tribunal de Contas da União, e estamos convidando a equipe de transição, que é o novo presidente Bolsonaro, para participar e a entender o que nós queremos. Pois é, você já imaginou andar pelo quintal e encontrar um jacaré? Pois é, aconteceu no Lago Sul. Nesta segunda-feira, pela manhã, na QL10, o morador achou um jacaré de 90 centímetros. Os cães acabaram assustando o bicho, que caiu em um buraco. O dono da casa chamou policiais do Batalhão Ambiental. Eles conseguiram capturar o jacaré, que foi levado para o centro de triagem de animais silvestres. E se você encontrar qualquer animal silvestre por aí, pode entrar em contato com o Batalhão Ambiental pelo 190 ou pelo telefone direto 99351-5736. É aqui na Banho, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o WhatsApp do Banho de Cidade, então anote aí o nosso número, que é o 99976-9204. Vamos repetir, está aparecendo na tela. 99976-9204. Você pode mandar os seus vídeos, claro que a gente vai receber e nossa reportagem vai atrás para tentar solucionar o seu problema. O Banho de Cidade, primeira edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia e meia. Tchau! Tchau!